Voltamos ao Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, onde se realiza a conferência Brasil e o Mundo. Oportunidades, ambições e escolhas. Há pouco, conversamos com o presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, um dos organizadores do evento, o embaixador José Botafogo. Segundo ele, para que o Brasil participe de organismos multilaterais, tendo, por exemplo, uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, não basta querer, é preciso ter recursos. O Brasil precisa se preparar ainda para fazer esse papel importante, porque ele não implica apenas o prestígio de estar sentado na mesa, implica recursos importantes para financiar as missões de paz. Nós estamos vendo como as missões de paz se multiplicam, as intervenções até militares se multiplicam de maneira não prevista, não controlada. toda essa crise do mundo árabe mostra isso, essa crise da costa do Marfim mostra isso. De maneira que é preciso ter um orçamento grande para fazer face a essas exigências, porque não adianta você ter a vontade de intervir, não poder intervir por falta de recursos. Eu acho que esse tema ainda não foi suficientemente consolidado. E é preciso pensar nisso. Esta conferência que estamos realizando tem, entre outros objetivos, o de suscitar esses temas para que o Brasil se prepare melhor para o papel que virá desempenhar. Continue a nos acompanhar em vídeo, texto e também pelo nosso Twitter, valor__econômico. Tchau! 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 Tchau!